Então, a Cláudia é uma amiga já de longas datas, que se tornou minha aluna, e eu fico muito feliz pela sua confiança no meu trabalho, e se apresente, por favor, fale de você, estou ansiosa para conhecer, para saber melhor. Boa tarde, estou aqui falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é um grande prazer ser tua aluna, somos amigas mesmo, de longo tempo, e é um grande prazer ser tua aluna, aprender cada dia mais um pouquinho contigo. E, bom, eu iniciei em 2000, eu iniciei, na realidade, quando criança, no tricô, né, com a mãe, todo gaúcho, faz tricô um pouquinho, faz alguma, um pouquinho de tricô, crochê, né, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, eu morava no interior, então aprendi com a minha mãe o tricô. E o crochê, eu fui conhecer uma agulha de crochê mesmo, que eu me lembro, e foi quando eu tinha 21 anos, isso faz muitos anos. Imagina! Com a minha cunhada, onde eu fui ter o primeiro contato com o crochê, mas eu achei muito difícil aquela arte ali, porque era, na época era com barbante, né, e achei um pouco complicado e não saiu nada. E aí, em 2018, foi apresentada o fio de malha, o crochê, com um grupo de amigas, e começamos, eu comecei a fazer os primeiros cestinhos, né, ainda guardo os meus primeiros cestinhos, todos tortos, pra me olhar pra eles, eles não estão aqui no ateliê agora, mas eles estão no lavabo, mas assim, eu olho assim, esse gente, a pessoa evoluiu um pouquinho, né? Sim, é muito legal ver a nossa evolução, né? É bacana, é bacana. E aí eu fiz a minha primeira bolsa, acredito que foi ali no final de 18 pra 19, e as amigas começaram a gostar, mas assim, era tudo, pegava passo a passo pelo YouTube, ainda era muito devagar as passo a passo, né, as primeiras professoras foram surgindo, e me cantei fazer bolsas, e aí comecei a vender pras amigas, e é isso, hoje eu tenho Instagram, desde final de 2019, ali eu criei Instagram, uma página, e aos pouquinhos fui divulgando o meu trabalho, e hoje eu tenho bolsa espalhada aí, posso dizer, pelo mundo já. Coisa boa, maravilha, maravilha, isso que até te falar, né, perguntar sobre o seu nicho que você nichou pra bolsa, né, e por que que você escolheu nichar pra bolsa? Ah, é, porque assim, eu gosto muito de cesta, ainda faço alguns, agora até tenho, você viu um pedido de cestinho pra Páscoa, que estamos próximos da Páscoa, né, mas assim, não faço, assim, não coloco muito no meu feed, assim, até mesmo, gosto muito de trabalhar com coisa, kit higiene de bebê, que eu faço pra algumas amigas mais chegadas, assim, quando me pedem, mas o meu nicho mesmo é bolsas, porque tem um toque feminino, né, toda mulher gosta de bolsa, e eu vou te dizer, hoje em dia eu só tenho uma bolsa, que não fui eu que fiz, as outras foram, sério, só tenho uma, fui doando, fui dando, foi, tava me desfazendo das minhas bolsas compradas em loja, hoje em dia eu não uso outras bolsas, a não ser as que eu fabrico, que eu faço, e que eu produzo, né, eu só tenho uma, que é uma mochilinha, que eu comprei pra viajar, de avião, dias, ainda vou fazer uma mochila pra mim, pra mim fazer viajar também. Sim, sim, de crochê, né, é linda, mochila de crochê. Ai, que bacana. Sim, e então mostra pra gente um, se você puder mostrar uma bolsa que você tenha feito do curso, que você... Sim, olha, eu vou mostrar aqui um pouquinho, um cantinho, que eu fiz o cantinho... Ai, eu tô vendo, que coisa linda! Olha, que eu fiz o cantinho pra gente... Você tá conseguindo enxergar aí? Sim, sim, lindíssimo! Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Essa aqui eu te apresento, é a bolsa Helena. Ai, que linda! Nossa, a bolsa Helena, essa é a minha, né? Essa é a minha bolsa Helena, já foi pra praia, duas vezes comigo. É, tá inteirinha, ó. Já joguei na areia. Maravilhosa. É, ela é muito pactosa. Amei fazer, essa é a minha, né? Produzi ela, é a piloto, né? Eu sempre gosto de ter a piloto pra mostrar pras clientes, né? E eu produzi uma necessaire pra ela. Que linda! E aí eu usei os mesmos pontos que você indica no curso, ensina, né? Pra colocar no celular, inclusive tem até coisas do filho aqui dentro. Ainda deixei pra mostrar, porque eu sempre mostro pras clientes, né? Aí aqui o meu chapéu. Este é o meu. Falha. Chapéu sol. Esse aqui já tá vendido. Inclusive eu ia no... No... Eu ia ir na... No correio, hoje, colocar, postar ele. Mas aí eu disse, não, vou deixar, vou postar amanhã. Pra mostrar aqui. Esse aqui é o chapéu sol, também amarelo. Inclusive depois eu te falo quantos chapéus sol estão saindo por aqui. Muitos. E tem a bolsa Nicole, que é uma bolsa que eu fiz bastante, tua, assim, também, né? No projeto Força da Mulher, né? Sim, sim. No curso Força da Mulher. E você surpreendeu, que eu lembro de uma mensagem que você enviou, que você vendeu... Não sei se passou, mas você me falou que vendeu seis bolsas de Nicole no total. Que legal. Tudo no mesmo mês, assim. Uau! É, eu fiz essa. Essa é a minha, né? Já lavei, viu? Trabalhar com qualidade é outra coisa, né? Sim, sim. Então, essa é a minha, que eu bato ela, assim, pra tudo que é lugar, né? E a partir do momento que eu passei a usar a minha, eu fui numa loja, as pessoas ficaram admiradas. Fazer poucos meses que eu estava morando aqui em Porto Alegre, porque eu vim recentemente pra cá, né? Então, ela fez bastante sucesso. Eu vendi seis bolsas agora, até semana passada, uma moça entrou em contato comigo, perguntando sobre ela, que veio no meu catálogo. Vai, vai, que sai a sétima. Olha só, vai sair. A minha bolsa é, a Nicole, ela é como uma mini bag, aquela bolsa que você usa pra todo lugar, né? Coloca a carteira, celular e sai. Perfeita, perfeita, perfeita. E ela é super rápida de fazer e funciona bem. Você pode fazer mais baixa, mais alta, né? E você, no curso, dá muitas dicas. Pulo do gato, como a gente fala. Sim. Que bacana. E, Cláudia, aproveitando o gancho, né? Que você falou do curso. E quais são as suas impressões, assim, o que você acha do trabalho, do curso? O que que agregou pra você? Ah, sim. Eu, eu, a Nicole, né? Que foi a primeira. Eu, eu acho, assim, que foi, foi onde eu fazia um, um mês e pouco, dois meses que eu estava aqui em Porto Alegre. Tinha voltado de Brasília. Tava muitos anos fora do Sul. Doze anos sem morar aqui em Porto Alegre mesmo, né? Então, assim, eu acho que ela foi um divisor de águas, assim, sabe? Ela me, ela foi um boom, assim, todo mundo. Ai, que legal, ela é leve. Apesar de ter fio de malha, as pessoas adoraram. E eu comecei a usá-la no shopping, na rua. Aí, amigas e outras pessoas, pessoas daí de Brasília. Então, eu enviei bolsa Nicole daqui de Porto Alegre pra Brasília. Então, isso, sabe? Tipo assim, tu faz uma mudança de ateliê, de cidade, de estado. E você tem aquele parque, assim, no momento, como é que, aquela certa insegurança. Como vai ser, né? Como não vai ser, né? Eu comecei, na minha sala, de estar, uma sacolinha e uns fios. Hoje, eu posso dizer que eu tenho luxo, assim, de ter um quarto só pro meu ateliê, né? Esse ambiente aqui que eu estou, é só meu ateliê. Que legal. É só meu ateliê. Nem os cachorrinhos entram. Não, que bacana. E, então, a bolsa Nicole que te deu, quando você chegou em Porto Alegre, te deu uma alavancada. Isso, foi, foi. Porque daí, assim, eu comecei a divulgar, botar as hashtags Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí, começou a aparecer mais pessoas, né? E eu vou te dizer, assim, foi aí que eu, ano passado ali, que eu passei, eu me dei conta que eu estava com meio que as seguidoras. Mas, olha, eu já estou ainda, mas, assim, para mim, que não sou muito, assim, de me dedicar tão 100%, não que eu não me dedique ao Instagram, mas, assim, ele não é todo muito bonitinho. Porque eu crocheto, eu faço isso, eu faço mil coisas. Eu sou mãe, né? Eu sou casada, eu tenho casa. Então, é um divisor de tarefa. E o que que passa na cabeça? Por exemplo, né? Vocês falaram que chegou em Porto Alegre, fez a bolsa Nicole e vendeu bastante, vai vender a sétima ainda, tenho certeza que vai vender a sétima Nicole. E o que que passa na cabeça em ver que vale a pena o investimento, vale a pena investir no negócio da gente? Quando você decidiu investir nos cursos, né? E o que que passa na cabeça nesse momento? Ah, é, assim, é um misto, assim, né? Eu fico, eu olho lá para trás, né? E vejo, assim, todo um crescimento, né? Pode ser, tem pessoas que crescem muito rápido, depende daquilo que, da forma que se dedica, né? Mas, assim, eu sempre vendi muito bem minhas bolsas, né? Desde o momento, o primeiro momento que eu fui fazer, porque eu sou muito chatinha, eu desmancho, eu faço, não gostei, eu desmancho. Eu achei lá em cima, lá embaixo um defeitinho, tá lá em cima, eu desmancho, eu assisto primeiro um dado, assim, muito importante, que eu assisto primeiro as aulas todinha e depois eu vou fazer, sabe? Porque eu acho que é importante isso. E o que me fez investir mais, assim, eu fiz uma mudança para cá em 22, né? 22 para 23, e aí, de repente, assim, ai, não conheço quase ninguém, estou muitos anos fora, mas eu vou continuar produzindo, né? E não parei, sabe? Então, assim, a Nicole, ela me trouxe a sair, quando eu fui numa loja com a Nicole, e a vendedora da loja veio, com licença, eu posso pegar? Que linda! Eu acho que eu comentei contigo isso na época, e isso me deixou muito feliz, assim, pô, eu estou no Rio Grande do Sul, mas nem todo mundo conhece, né, alguns trabalhos, né? E eu comecei a investir nisso. Eu não tenho medo, assim, de... De fazer, de investir num curso, sabe? Eu acho que vale sempre a pena, nem que seja para você fazer para você mesmo, um dia vai sair e você sempre vai aprender, né? Algo diferente. Ah, é verdade. A gente sempre está aprendendo, né? Sempre, sempre. Sempre, sempre. Eu também gosto muito de investir no meu conhecimento cada vez mais, mas eu me sinto até mais segura, mais capacitada em falar, em explicar, né? Isso deixa a gente até mais segura. E quando você decidiu adquirir um curso do Ateliê Luciana Ferraz, o que você percebeu que mudou? O que agregou para você fazer um curso aqui do Ateliê? Ah, muitas coisas. Aprendi já muitas coisas contigo, né? Assim, me trouxe mais seguidores, mais pessoas interessadas, porque suas bolsas são diferentes, são modernas, tem a minha cara, tem um pouquinho do meu estilo. E isso vai muito, apesar de que às vezes eu vejo crocheteiras falarem, ah, me pediram uma bolsa azul claro, né? E eu disse, gente, eu já fiz bolsa laranja, minha primeira, uma das primeiras bolsas era laranja em 20 ali, que é um... A laranja, né? Tu vê, o chapéu sol vai sair, chapéu amarelo. Que lindo. E ele ficou lindo, né? Foi lindo. Então, é isso, a gente tem que abrir os horizontes. Eu acho que isso que faz um curso e o teu curso, os teus cursos, né? Já estou de olho nos outros aí que vai surgir. Vem novidade por aí, sim. Porque eu sempre, eu sempre, eu sempre aprendo mais e sempre consigo vender tudo. Pois é, é muito bom ouvir isso, muito bom mesmo. E essa jornada, depois que você fez o meu curso, né? Por exemplo, o último agora que foi o Sol e Fios. Sol e Fios. Porque, né, essa peça do chapéu, ele, eu percebi que ele encantou, né? Ele encantou muita gente. E pra você, como você se sentiu assim, por exemplo, você disse que conseguiu, uma cliente pediu um chapéu com a aba menor, né? Criar nesse estilo. Essa independência que você, você fazendo o curso, você ficou totalmente independente pra mexer ali e fazer ele com a aba menor. Então, como foi isso pra você? Criar. Criar, exatamente. É isso que você passa pra gente, essa segurança durante o curso. Você passa uma segurança, você vai explicando, passa a passo e vai falando, olha, aqui você pode fazer assim. Você pode parar, você pode criar. Se você fizer desse jeito, vai embabadar, se você fizer... Então, são dicas e são pulos de gatos que eu falo que nem todos os cursos, nem todas as professoras nos cursos que eu já fiz. Eu já fiz vários cursos, tenho várias bolsas de várias professoras, tem professoras fantásticas também, mas tem professoras que é assim, prontos, né? Mas você vai sempre além. Eu sempre tiro isso além, sabe? E, às vezes, eu tô fazendo ali, tipo, eu já fiz três chapéus, né? Três chapéus, né? Do sol ali, né? E aí, o que que acontece? Eu tenho mais aqui em andamento. Vai sair aqui, ó. Cheio até aqui pra te ver as cores que vai sair. Mais chapéu? Aham. Olha! O azul. Eu até faço um pouquinho só pra cliente dar uma... Olha o tom de azul, né? É um azul marinho. Este vai ser todo azul marinho com a borda treino. Então, eu acho assim, tipo, você ensina e você passa essa possibilidade da... Não deixa a gente gestada naquilo, né? A bolsa Helena, eu criei três versões da bolsa Helena. Com licença, prof, mas eu criei três versões. Mas aí, essa é a intenção de dar essa... É a intenção, né? Que a gente pode produzir além, não fica aquela coisa ingestada naquilo que a professora ensinou. Você pode ir além, né? Claro, sempre dando os créditos da professora. Eu acho isso importantíssimo. Você só tem a ganhar com isso, né? A bolsa Helena, eu criei a bolsa Helena Praia, que é a que você ensina, né? E ainda vou fazer ainda outra com a alça em crochê, que eu não fiz ainda. Mas eu criei uma menor, que eu já vendi. Ela não está aqui. Agora recebi encomenda de uma outra clone, igual, a mesma cor, a mesma alça, o mesmo fundo. Um pouco menor. E já fiz também a bolsa Helena, isso é daqui com as alças de madeira. Já fiz a bolsa Helena com alça de corrente ou alça com corino também, com couro, né? Couro e corrente, ou só corrente, que daí ela não tem o fundo em couro, né? Ela tem o fundo todo em crochê. Ela é toda em crochê, ela é menorzinha. Para o dia a dia, né? Fiz também. Então, eu criei opções de uma, eu criei mais duas opções para as minhas clientes poderem escolher, né? Qual Helena elas querem, né? Sim. Que legal. Maravilhosa. Essa independência realmente me deixa muito satisfeita, porque, como você disse, no curso eu procuro falar da aba, né? A sugestão era uma aba mais retinha. Retinha. Nada impede, porque tem chapéu com a aba em babadada, que fica uma graça, fica delicado, feminino. Eu fui falando o que pode, como pode fazer, como não pode fazer, e essa independência é muito legal. Como você disse, para não ficar engessada. Exatamente. E aí, assim, o chapéu só, ele tem uma aba retinha, mas você pode baixá-lo. Eu ensinei até para as meninas, assim. Inclusive, até fiz várias fotos, ainda não postei ainda no meu feed, mostrando como você pode usar o chapéu só. Fala reta, né? Ele dá uma super proteção. Eu passei protetor, eu usei o meu. E eu vou te dizer, eu fiquei até com a marca atrás, assim, nas costas, da proteção que ele deu, sabe? Foi muito bacana, né? Eu fiquei com o rosto vermelho. E ele realmente protegeu, né? Claro, você usa um bom fio, um fio de qualidade, né? Eu sempre procuro utilizar aquele que a professora indica, que está trabalhando, até para a gente testar, né? No caso do chapéu, eu fiz essas fotos, que eu vou postar ainda, é o chapéu, uma aba abaixada, um lado levantado, uma outra aba abaixo, assim. Então, assim, você, com essa aba reta, a pessoa pode ir moldando, né? Ela não precisa ficar engessada. Exatamente. Muito legal. Vou te mostrar o outro que está saindo aqui. Olha, um laranja. Laranja. É laranja. Aham. É um laranja. Também vai sair aqui, até o final de semana tem que sair esses... Vai sair um preto. Olha isso, gente. Que legal. Então, todo preto, e vai sair um todo preto com a aba menor, e esse preto aqui vai sair com aquele detalhe que tem na Helena, que você colocou no chapéu, em nude. Ai, que lindo. Que lindo, é maravilhoso. É isso. Nossa, maravilhoso. E depois de você falar, mostrar todos esses chapéus que estão sendo produzidos, gostaria, né, se você puder conversar com a gente, sobre venda, né? Você já falou, já são cinco, se eu não me engano, cinco chapéus, né, que você recebeu encomenda no total, não foi? Sim, é... Vou ter anotado aqui, para aí. São seis chapéus. Seis chapéus, meu Deus do céu, que maravilha. São seis. São seis chapéus. É, porque eu já vendi um nude, né, que já foi. Eu até tenho um feedback da minha cliente, fez, muito linda. Eu postei no feed, ficou muito bonito. Sim. E desse feedback dela, que eu recebi... Ai, meu brinco, desculpa. Esse feedback dela, que eu recebi, através do Facebook. Que legal. É muito bom saber disso. Eu postei no Instagram, e foi para o meu Facebook, né? Eu postei foto, foi para o Face, e lá, que essa cliente, ela não tem Instagram. Veio a importância da gente ter essas redes sociais, né? Ela colocou, e eu nem tinha visto, eu fui ver à noite, no outro dia. Então, foi bem bacana. Eu acho que está cortando um pouquinho o seu rosto, Cláudia. O computador, a câmera. De repente... Não, eu estou me enxergando, está vendo? Tá? Então, daqui a que parecia, acho que é porque tem uma tarjazinha ali. Mas agora está até melhor. Mas ainda falando de venda, até mesmo para estimular, encorajar. A gente sabe, né? A gente já trabalha há mais tempo com crochê. O início é difícil. A gente acha que não vende, aquelas coisas todas. Então, assim, até mesmo para encorajar as outras crocheteiras. Estou falando do curso, né? Das bolsas que você, da Nicole, bolsa que você aprendeu aqui comigo, no ateliê. Você poderia falar para a gente o quanto é possível faturar? O quanto você conseguiu faturar com vendas da bolsa, chapéu, a outra bolsa Nicole? Sim, sim. O ano passado, com a Nicole, as seis Nicole que eu vendi, tá? Eu botei um valor e aí fiz uma promoção da primeira ali, esse lançamento. Em 24 horas, recebi duas encomendas. E aí, depois, eu passei, já subiu o valor, né? E eu fiz uma outra aqui, toda de animal print, que o fio é bem mais caro. Aí, eu agreguei valor um pouco mais a ela. Ela foi um pouco mais cara. Mas, assim, contando com as seis Nicoles todas, no mesmo mês ali que eu fiz elas, eu gastei, não, eu lucrei. Vem com todas as vendas dela, foi 1.400 reais. Que maravilha. Só de Nicole. Só da Nicole. Não estou falando de outras coisas que eu faço também, né? De outras bolsas, de outras artesãs, enfim. Que maravilha. Então, assim, para quem está iniciando, ah, mas aí podem falar assim, ah, mas ela já vende há um tempo. Gente, a venda, eu acho assim, é aquilo que eu falei no início. Eu uso as minhas bolsas. Eu saio na rua com as minhas bolsas. Eu vou num restaurante, eu vou... Porque nessa roupa que eu estou, se eu estou me sentindo bem, eu saio, eu uso ela mesmo. Eu vou no consultório médico, eu estou aqui, eu estou... Eu estou sempre usando as minhas bolsas. Eu sou a minha propaganda. Se eu não usar, quem vai usar? Exatamente. Então, assim, é isso aí. É se dedicar. E sempre, assim, às vezes, menos espera. Aparece uma venda, né? Essa semana, eu acordei segunda-feira. Uma cliente daí de Brasília. Ela é minha cliente. Ela já tem duas bolsas minhas. Ela viu uma postagem, né? Da bolsa... Na bolsa Helena. A menor, né? A que eu fiz, a roxinha, né? Então, roxo é um lilás, assim, mais escuro. E com alça de madeira. E ela disse assim, é a cara da minha irmã. Você mora em Porto Alegre? Está morando em Porto Alegre, né? Claudinha assistiu. Eu quero uma igualzinha. Tu consegue fazer igual eu? Posso tentar, mas consigo sim. Eu tenho esse fundo e tal. Do jeito. Vamos lá. Que legal. É isso, entende? É isso aí. Então, é... Então, nesse... Quando você lançou a Nicole, eu vendi seis Nicoles. Eu dei um faturamento de R$ 1.400. R$ 1.400... Não, R$ 1.410. Ó, esqueci dos R$ 10. Que legal. Muito bom saber disso. Fico muito feliz. E no caso agora desse último curso que você adquiriu só em fios, você tem uma noção do quanto você conseguiu faturar com todas as peças? Então, é... As bolsas, né? Eu fiz três. Eu fiz essa, que é a minha, né? Mas tem essa minha. Eu já fiz mais... A lavanda. Deixa eu ver a lavanda. A outra, tá. No caso, foram todas. Três, né? Com essa que a minha cliente encomendou e já fez o Pix, que eu sempre peço uma entrada, né? Eu... Só as três, eu já faturei R$ 840. Sem... Sem chapéu. Só... Só a bolsa Helena. E eu não terminei a campanha dela ainda, né? Eu ainda continuo fazendo. E tem pessoas sempre me perguntando, né? E pode fazer maior, pode fazer menor. Adorar o ponto. O ponto tá muito delicado, muito bonito, né? Eu acho que ainda vendo mais dela ainda. E juntando com o chapéu? Porque você já tem... Não, isso é só a bolsa Helena. Só a bolsa. Só a bolsa Helena. É. Porque o chapéu... Chapéu foram seis chapéu, né? E aí, só de chapéu foi... Deixa eu ver se eu não tô... Só de chapéu foram seis chapéus... É, seis mil reais. Só de chapéu. Que maravilha. Então, a gente consegue perceber que investir num conhecimento... Olha só o quanto a gente consegue lucrar. Sim. Sim, sim, sim. Sim, é... Você paga um curso ali... Tem, 120, 140, né? Enfim... Você, na primeira venda, você já tira, sabendo precificar direitinho, fazendo um bom trabalho, né? E você já... Eu tenho essa cliente que quer um preto com água um pouco menor, ela diz assim... Cláudio, eu não vou usar na praia, porque eu não vou mais pra praia. Eu gosto de usar chapéuzinho no dia a dia. E se eu gostar dele, eu já vou pedir outras cores. Olha. Olha só. É, então assim... Ai, que legal. E ela, assim, eu uso no inverno. Aí, assim, pô, no inverno, eu já pensei... Eu vou fazer chapéu sol de lã. Ficar com frio. Boa. Vai, Danela. Boa ideia. A toca sol. A toca sol. Olha que eu vou fazer. Boa ideia, boa ideia. E no caso... E não sei, eu te interrompi, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só... Esses valores, por enquanto, assim, que eu tenho pra te dizer. Mas eu vou te falar. Que eu fiz uma soma mais ou menos por alto. Desde a Nicole, das coisas... Do chapéu, desse novo... Do projeto só e fios, mais o chapéu, mais a bolsa. Eu já faturei aí quatro mil reais. Uau. Né? Então, assim, se a pessoa... Se ela se dedicar mesmo, ela... Vai, assim. Né? Verdade. Vale a pena o investimento. Investir no conhecimento. E eu recebo perguntas no meu Instagram. Se é possível viver do crochê. Se é possível ter uma renda através do crochê. E o que você responderia sobre isso? Ah, sim. Eu falo que é possível. Claro que é. Claro que é possível. Bom, eu sou professora. Não falei no início, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga. Trabalhei muito em sala de aula, já. E quando eu... Eu já morei em várias partes do país, né? Então, assim... Eu não... Depois que eu comecei a... Descobri o crochê, eu não voltei mais para a sala de aula. Não que... Né? Eu recebi convites em Brasília para voltar em 20. Em 19. Eu já estava indo. As pessoas já sabiam. Porque eu já tinha trabalhado lá antes. Então, eu não vou. E até foi bom ir porque veio a pandemia. E durante a pandemia ali, eu cresci muito com as minhas bolsas. Em casa, assim... Foi bacana demais, assim, sabe? Eu consegui trabalhar e foi uma terapia. E ao mesmo tempo, eu lucrei. Que maravilha. Muito bom. Fui montando o meu ateliê, né? Fui montando o meu ateliê. Foi... Foi hoje... Hoje eu posso dizer assim, ó. Eu tenho reservas de fio, de alça. Eu consigo me organizar no sentido, assim... Tem uma promoção de fio em algum lugar. Tem um lançamento de uma bolsa, né? A Luciana Ferraz faz um lançamento ali e, de repente, solta uma promoçãozinha logo no início. Eu corro lá e compro, né? Eu consigo fazer isso. Porque eu consegui ter esse... Como é que eu vou te dizer? Esse lucro, essa reserva, né? Não é fácil eu vou montar? Não, não é fácil. Ah, mas tu tem um marido, tu é casado, eu sou sozinha, não sei o quê. Que a gente ouve por aí, né? Às vezes, algumas meninas já me falaram, já me perguntaram. Ah, como é que tu começou? O que é que te deu dinheiro para o fio? Eu mesma, né? Eu fui lá e comprei esse curso e fui fazendo. Dali eu já comprei mais. Aí comprei outro. Eu fui melhorando, né? Eu faço os meus forros hoje em dia, das minhas bolsas, né? No curso, inclusive, você ensina a fazer. Eu não fiz ainda para mim. Eu vou fazer. Então, isso é um bônus maravilhoso, porque a maioria das crocheteiras tem grande dificuldade, né? Isso eu tive quando eu iniciei, porque eu não sabia pregar um botão. Hoje eu faço o curso de bolsa, né? Então, como é que eu faço? Eu comprei uma máquina? Comprei. Como é que eu comprei? Meu marido foi lá, junto comigo e disse assim, vou parcelar. Em quantas vezes tu acha que tu consegue pagar fazendo a bolsa? Tu vai pagar. E eu paguei. Eu pago. Daí foi. E paguei rapidinho, antes das prestações que ele fez para mim. Então, você conseguiu comprar a sua máquina de costura vendendo bolsa de crochê. Vendendo bolsa de crochê. E não só isso. Eu troquei de celular em final de 20. Porque eu queria melhorar a qualidade das minhas fotos, né? Melhorar um pouco as fotos, os vídeos. Troquei o celular. Ele... Bom, então, agora você vai parcela aí e você vai pagar. E eu paguei. E eu paguei. Quitei também rapidinho. Que maravilha. E com o meu trabalho. É muito bom ouvir isso. Que uma coisa é a professora falando que é possível ter uma renda, viver do crochê. Tudo vai depender da dedicação. Tudo vai depender da capacitação. Que não só fazer o crochê. Estudar sobre muitas coisas. Fotografia. Marketing. Enfim, é muito bom ver uma aluna falar isso. Que uma coisa é a professora falar, né? Outra coisa é a aluna falar que é possível viver do crochê. Não, é possível, sim. As pessoas, às vezes, acham... Tem medo de investir, de encarar, né? Ai, eu sou muito caseira e tal. Mas as minhas primeiras bolsas eu vendi para o povo da casa, né? Para a família ali, né? Não sabia nem precificar direito, né? Mal tirava um lucrinho ali, né? Mas tudo você vai aprendendo. Que você... Não basta só fazer o crochê, né? Mas, assim... Você ensina no seu curso, né? Bônus, que tem um curso que você deu de precificação. Agora, o Sol e Fios, você deu a... O forro. Né? O forro. Você tem um... Acho que foi o curso da Nicole que você falou sobre fotografia também, né? Então, você também, no seu Instagram, você está sempre falando, ensinando. Eu também já fiz. Como é que você vende? Como é que você... Isso tudo a gente vai aprendendo. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar curso. No YouTube, né? As pessoas que eu vejo muitas vezes... Eu já vi você falando mesmo. Eu agora não consegui fazer uma bolsa tudo que está lá no YouTube. Que eu estou doida para fazer ela. Mas, assim, não deu tempo ainda, mas eu vou fazer. Mas está lá de graça, né? Entende? Então, é uma oportunidade da pessoa conhecer o teu trabalho. Conhecer como você explica e como você entrega. Entrega bem. Entrega muito. E você... Imagina no pago, né? Muito bom. Fico feliz em saber. E agora, Cláudia, é falando sobre dificuldades, né? Nem tudo também são flores. E quais são as maiores dificuldades que você encontra empreendendo com a bolsa de crochê? Esses dias eu ouvi uma pessoa... Uma crocheteira chegou para mim e perguntou. Você consegue vender? Tem muita gente fazendo crochê. Tem muita menina fazendo bolsa de crochê. Tem muita crocheteira fazendo. Mas o crochê, ele é o universo, né? E cada uma faz um estilo de bolsas, né? Ninguém vai fazer a top igual a tua. Não consegue. E é por isso que a minha cliente falou. Você consegue fazer uma igual? Porque ela já sabe que eu já falei isso para ela algumas vezes. Porque ela é minha cliente. Ela já tem duas bolsas minhas. Que cada uma tem a sua identidade, né? Vai ter uma diferencinha de algumas... Poucas, né? Conforme o fio que se trabalha. Mas eu acho assim... Hoje em dia, para mim, é... Está dando conta. Sabe? Tu viu ali que eu estou com um... Três. Três e tem que começar o outro. Então, o outro eu já prometi isso ao final de março. Então, é... É dar conta dessa questão da organização. Que eu tenho um lar. Eu tenho uma casa. Eu tenho um marido. Eu tenho um filho. Né? Que estuda. Adolescente. Precisa de ajuda. Mãe motorista. Leva para cá. Leva para lá. Tem questões familiares, né? E... Então, assim... Tranquilo. Eu fiquei... Agora, no passado, eu fiquei... Acho que uns dois meses fazendo... Produzindo muito pouco. Eu estava com... Com problema familiar na família. De doença. E eu estava apoiando. Então... Eu... Teve umas semanas ali que eu quase nem aparecia no meu Instagram. Mas está tudo bem. Sabe? E eu voltei. Voltei como se não tivesse acontecido. E voltou com tudo, né? Com chapéu e fazendo sucesso. Com chapéu, fazendo bolsa, fazendo chapéu, fazendo bolsa. Tem... Claro. Eu... Eu tenho encomenda de outras bolsas. Eu... Inclusive, essa semana, aqui em cima, tem outras bolsas. Que eu vou entregar agora, sexta-feira. Tem outras ali para fazer fogo. Tem duas prontas já para fazer fogo. Vai ter foto semana que vem. Estou postando. Então, assim... Eu não paro. Estou sempre fazendo. Mas eu acho que a maior dificuldade para mim, no início, foi me organizar. Organizar horário. Né? Porque como eu sou professora, eu sou de... Do tempo do papel. Né? Eu sou professora das antigas. Eu preciso. Está tudo anotadinho. Tudo ali certinho. Mas, hoje em dia, eu... Eu bolei o seguinte. Como a gente tem a tecnologia, a gente tem que usar a nosso favor. Eu tenho um celular. Toca o despertadorzinho. É meia hora de eu ir para a cozinha fazer o almoço para o filho, para o marido. Né? Daqui a pouco, toca o despertadorzinho lá. Perto das 18 horas. Marido, eu sei que o marido vai estar chegando em casa. Eu já estou preparando um lanche e recebendo ele em casa. Claro. Claro. Mas, é... É isso aí. Você vai achando estratégias, né? Sim. E a gente vai... E todo momento, assim... Eu tenho a minha bolsinha. Ontem, eu fui na dentista. Eu sabia que eu ia na dentista. Então, eu nem tinha começado o azul ainda. Ó. Isso aqui, eu fiz lá no consultório da dentista. Olha, rapidinho. Já fez bastante. Na sala de espera. Na sala de espera. E daí, em cima do meu colo, assim, já fotografei perto da janela dela e mandei para a cliente. Está boa essa cor, se tom de azul? Está. Estão cá. Perfeito. Perfeito. Falamos de dificuldade, Cláudia. E, assim, o que você ainda deseja alcançar com as bolsas de crochê ainda? Qual o seu objetivo ainda que você quer chegar lá? Você sabe que eu, quando eu comecei, eu nem esperava. Não esperava. Tenho conhecido a moça do crochê, a moça que faz bolsas. Tem pessoas que falam, a moça que faz bolsas, sabe? Aqui no meu condomínio, né? Eu me chamo e falo assim, a moça que faz bolsas, né? Que tem Instagram. Mas, assim, eu não esperava, quando eu comecei, a ter bolsa no exterior, por exemplo. Hoje eu tenho, eu tenho bolsa, assim, eu tenho bolsa em Portugal, eu tenho bolsa no Canadá, eu tenho bolsa na Itália. Aí, tem um cantinho lá, eu não recordo, mas é próximo ali, Londres, eu não recordo o nome, é um nome meio estranho. Mas, assim, a mãe já é minha cliente, mora em Brasília, ela já tem várias bolsas minhas e a filha mora lá. E ela levou para o filho ano passado. É uma bolsa minha. Aí, ela está me devendo foto, até, de feedback na neve com a minha bolsa. Que legal! Então, assim, é, é. E logo que eu cheguei aqui, ano passado, eu mandei uma bolsa para a Argentina. E eu estou perto aqui, né? Agora, agora, tem uma que vai fazer forra aqui, eu vou forrar, ela vai para o Uruguai. Mas, assim, eu mando, assim, eu nunca mando, eu mando, mas são clientes que levam, né? São clientes que gostam do trabalho e levam de presente. Porque o artesanato do Brasil, ele é muito valorizado, né? E os brasileiros, às vezes, não, né? A gente até estava conversando um dia sobre o preço da Helena. Como precificar a Helena praia? É uma bolsa grande, espaçosa, eu coloquei duas toalhas, eu coloquei uma canga, coloquei a necessaire. E ela não ficou tão pesada, nem nada, e eu consigo... Ela cabe em muita coisa. E ela é, né, assim, grande, e o fio um pouco mais fino, você... Ai, vai te crochetando, você não faz num dia ela, né? Então, o que que acontece? A pessoa não pode cobrar muito... Não é o barato, não é o valor, né? A questão de valores, mas, assim, não vai dar de graça, né? Então, assim, ir lá fora, a pessoa vai dar risada do valor que, às vezes, está aqui, né? Vale muito mais, eles valorizam muito. Então, é isso, assim, eu fico muito feliz, assim, sabe, de... Eu tenho um feedback que está no meu Instagram, faz muito tempo já, da minha cliente, ela me mandou um áudio falando do tanto da alegria das portuguesas recebendo as quatro bolsas que ela levou. Inclusive, ficaram com a dela, que ela foi para desfilar lá, para ter foto, e ficaram com a dela. Legal! Então, ela me encomendou outra para mim fazer, para ela poder usar no Brasil. Então, são as histórias, assim, que vai, né? As vão, assim... É uma coisa... A internet é um mundo que leva as bolsas da gente para outros lugares e outros estados que a gente não imagina. É verdade, é verdade. Eu sempre falo isso para as alunas aqui no Instagram, na internet, em alguma rede social, a gente alcança o mundo inteiro, né? O mundo inteiro está enxergando o nosso trabalho. E entram em contato comigo também, estrangeiras, né? Eu já falei com você, já tentei até passar o contato para você, interessada em bolsa. Porque alcança, né? Tem um alcance para o mundo inteiro, não é só o Brasil. É, não. E é só isso. Como é que a corteira consegue fazer isso? Trabalhando, sabe? Botando na cabeça, assim, é um negócio, é um trabalho. Levando a sério, é um trabalho. Eu acordo, eu vou vir de pijama para cá, para o meu ateliê. Não. Eu vou tomar meu banho, eu vou tomar meu café, eu vou me arrumar. Eu vou passar um batom, que é importante para nós mulheres. Ela vai ficar em casa. Não, eu vou para o meu ateliê. É um outro ambiente, é uma extensão da minha casa, está dentro da minha casa, dentro do meu lado. Mas é o meu canto. Quando eu fecho a porta aqui, marido, filho, cachorro, todo mundo sabe que eu estou trabalhando. Às vezes, sábado, domingo, aqueles momentos ali que o marido está dormindo lá, tirando uma soneca, eu venho para cá e fico aqui. Ah, e outra coisa, já estou juntando dinheiro, sabe para quê? Para o meu próximo, porque eu devo me mudar, provavelmente, esse ano ainda, final do ano ou para o ano que vem, deste apartamento onde eu estou. Eu vou comprar um arco-de-aná para botar no meu ateliê. Já falei, o proprietário dessa casa, para o meu marido, já falei para ele, eu vou comprar um arco-condicionado. Pode ser de segunda mão, mas estou comprando um arco-condicionado com o meu trabalho. E ele, tá bom, quero ver, quero ver. Que legal. É isso aí, investir, seu ateliê está lindo. Está lindo, seu ateliê. É. Muito legal, Cláudia. Eu queria te colocar assim, que às vezes eu vejo meninas falando assim, nossa, mas investir em material, né, o material que eu tenho aqui, ele pode estar parado ou esse mês, mas ele é dinheiro, ele vai aumentar o valor dele, provavelmente, né, aquele fio ele só tende a aumentar o valor e eu estou com um fio que eu paguei bem menos, eu comprei uma promoção, uma alça. Então, eu tenho esse olhar, sabe, já de empreendedora mesmo. Sim, acho que está certa. Eu acho que é por aí, né, e a gente consegue. Ah, mas assim, hoje, pô, esse fio eu comprei o ano passado, eu paguei 50, hoje ele está 70. Pô, eu já ganhei aí 20 reais, né? É, né, gente? Já entendeu? Sim, sim, perfeita, uma perfeita colocação mesmo, essa visão empreendedora, isso mesmo. Agora, Cláudia, é, assim, vamos falar desse último curso agora que você adquiriu, o Sol e Fios, o que que esse curso transformou a sua vida profissional? O que que ele te agregou e transformou para você? Qual foi a transformação que ele causou em você? Então, olha, foi interessante que tem a ver com praia, né? Eu estou no Rio Grande do Sul, tem muitas pessoas que acham que no Rio Grande do Sul não tem praia, porque acham que o Sul é só ali, Rio, São Paulo e o restante aqui é Argentina, Uruguai, né? Mas não, gente, aqui no Rio Grande do Sul tem praia, sim, tem um litoral muito bonito. É, e aí, o que que acontece? Eu fui pra praia e eu disse, gente, como é que eu vou ter foto, né? Até eu estava, enfim, semana que eu estava com o chapéu, né, pronto, e a bolsa, e eu, e eu até, eu liguei pra ti, assim, como é que eu vou fazer foto? Daí eu fiquei assim, vou pro Pinterest. Aí lá, comecei a ver fotos, comecei a ver como eu poderia fazer, e aí eu disse assim, gente, eu vou ter que usar o meu corpo, vou ter que fazer fotos usando a bolsa, usando, como sempre faço, usando a bolsa, desfilando com a bolsa, andando com a bolsa, mostrando uma roupa de praia, né? O mar, que é a coisa mais linda, né? E você coloca no Instagram uma foto mostrando o mar, gente, chove de curtida, chove de gente olhando e compartilhando. Vou te falar o vídeo que eu fiz, o Rios, que eu fiz da bolsa, com fotos da bolsa, só e fios. Eu, chapéu, o que aconteceu? Eu já tenho, acho que, mais de duas mil visualizações. Pra mim, que tem um Instagram pequenininho, é bastante. Eu já viralizei, pra mim, né? Sim, sim. Porque o pessoal do marketing sempre fala, você viraliza quando? Quando você passa no nível de seguidores que você tem, né? E aonde que tá esse público que você vê que tá vendo? Gente de todo o país, gente até de fora do país, pessoas que me seguem, pessoas que não me seguem, né? E foi o vídeo mais compartilhado meu dos últimos tempos. Se eu não me engano, foi 12 ou 15 compartilhamentos. Eu tava nisso. Que legal! Eu achei muito, gente. O povo tá interessado mesmo. Gostou, mandou pra alguém. E aí, eu tive que... Você falou assim, ele foi uma superação pra mim. Foi, ele trabalhou com o meu feminino. Né? Que o quê? Eu tive que botar uma saítinha de banho. Maior, não aparecendo. Não preciso aparecer o meu corpo todo, nem nada. Nada indiscreto, nada que tu vá ficar vulgar. E eu consegui fotos, consegui ângulos e consegui que o meu fotógrafo, que eu tenho fotógrafo, que é o marido, às vezes o filho, tu carrega um tripé mesmo. Então, assim, conseguimos momentos bacanas, fotos bacanas, sabe? Legais, que eu gostei de fazer. Né? Eu gostei, me senti assim. Nossa, isso aí sou eu? Sabe? Ele mexeu com o meu feminino, me deu uma autoestima. Então, o teu curso me trouxe esse lado feminino muito... Que tava meio apagado, porque eu moro com dois meninos, né? O marido e o filho. E daí tu fica meio calçadinho, sapatinho rapidinho, né? De qualquer jeito. Não, sabe? Eu me arrumei, eu botei lá uma saída de banho, sentei na areia. Eu cuidei disso, eu cuidei de detalhes. Eu percebi que eu me dediquei mais e mexeu muito com o meu feminino. Porque a foto vende, né? Você sempre fala isso, né? Aprendi isso contigo. A foto vende. E vende mesmo. Uma boa foto vende, sim. A foto da bolsa com alça de madeira, né? Da Helena, que eu fiz um pouco menor, surgiu uma venda. Eu vendi aquela bolsa e surgiu uma outra venda, que ela quer uma igual. Até eu falei pra ela assim, olha, eu tenho outras cores. Eu tenho várias cores, eu posso te mostrar outros fios. Não, eu quero aquela cor ali, porque ela tá linda. Então, é a cara da minha irmã. A minha irmã gosta dessa cor. Eu perfeito, eu tenho fio e tal, vou fazer. Então, assim, eu acho que ele somou, sabe? Me trouxe essa feminilidade, que não que estava apagada, mas que eu estava, assim, meio escondidinha, assim, sabe? Estava querendo aparecer muito. Ai, como é que eu vou fazer bolsa de praia e chapéu? Como é que eu vou vender esse chapéu, né? Solto ali na areia. E eu consegui, sabe, passar isso sem mostrar no dia, sem ficar ganhando cuti-cuti no Instagram. Por aí, né? Então, eu consegui reverter em vendas, né? E isso já me deixou bastante feliz, assim. Que legal. Nossa, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, porque, realmente, quando eu vou preparar um curso, seja ele qual for, o Sói Fios, a Força da Mulher, é uma entrega, né? Então, eu quero isso, como você disse antes, entregar o além. Não é só a bolsa. A bolsa, eu procuro sempre fazer da melhor forma, explicar da melhor forma. Mas eu quero além. O que eu posso transformar na vida da minha aluna com o meu curso? E é muito bom saber isso. Sim. Pra mim, foi isso. Foi esse despertar da feminilidade, de me sentir, sabe? Mais mulher, assim, sabe? Tipo assim, pô, essa foto aí, deitada na areia, aí nesse ângulo aí. Eu nem mostrei muito. Meu corpo foi daqui de cima pra pegar um chapéu, né? Então, assim, eu achei, nossa, que ficou bonita essa foto. Eu não tô bonita nessa foto, sabe? E o marido, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, se dá pra postar. Então, essas coisas, assim, sabe? Isso alegra a gente, assim, sabe? Eu até fico assim, eu que fiz nesse chapéu. Sim. Sabe? Sim, sim. Eu tive a mesma sensação. Eu fiz esse chapéu. É, exatamente. Eu nunca, assim, eu já fiz aqui no Sushi, chama Toca, ou como é que se fala em outros lugares? É Toca ou é o chapéuzinho aquele no inverno aqui no Sushi. Isso, é o Corrinho. É, esqueci o nome. Aqui se chama Toca, mas em outros lugares se chama... Esqueci o nome agora. Amor da Vinho, acho. Isso, eu fiz vários, assim, né? Inclusive pra sobrinhos, pra mim, tal, pra usar no inverno, de lã. Mas o chapéu de praia eu não tinha feito, assim, sabe? Nunca tinha produzido um. E eu acho, assim, que o chapéu sol, ele, como o teu curso é vitalício, que isso é maravilhoso, tá? Tô pra dizer que isso é top das galáxicas, porque a gente vê muito curso daí por um ano, né? 24, dois anos, né? Então, teu é vitalício. O chapéu sol, ele vai vender sempre. Exatamente. Em todo o verão, com certeza, ele vai ser sucesso de venda. É, e nós temos um país tropical que aqui, logo agora, no Rio Grande do Sul, daqui a pouco começa a chegar o frio. Mas eu posso fazer o chapéu sol com outro fio, né? Um pouquinho menor, com aba menor, quem sabe, né? Posso mandar pra outros lugares, outros estados, como eu sempre mando. E é isso agora, o amarelo, né? O amarelo ambar. Ele vai ir pra Minas Gerais. Perfeito. Então, os outros vão ficar, vão ficar aqui, né? A princípio. Isso se alguma cliente, às vezes, compra e leva pra outros lugares. Uhum. Que legal. Eu tenho clientes que nem são minhas clientes, assim, eu tenho algumas clientes no Rio de Janeiro, que moram no Rio, mas eu tenho pessoas que têm bolsas minhas e cestos, que eu não vendi pra elas, elas ganharam de presente. Sim. Olha só, que legal. Né? É o crochê encantador. Ele vai, a pessoa, quando escolhe dar um presente feito à mão, a gente percebe que a pessoa quer dar além, né? Além de um presente, quer dar um abraço, parece, né? Quando escolhe. É, e assim, uma peça em crochê, ela bem feita, bem trabalhada, ela dura muito, muito tempo. É, muito tempo. Eu tenho, eu tenho um bolsa que eu fiz em 20 ainda. Eu bato ela, ando com ela e tá ali, já lavei, já higienizei. Então, são coisas que é pra vida, né? Que fica, né? Exatamente, exatamente. E assim, Cláudia, pra gente finalizar a nossa conversa, qual o conselho que você dica, conselho, uma palavra, assim, pra que você gostaria de deixar com a crocheteira que está começando, cheia de inseguranças, né? O que que você diria pra essa crocheteira? Ah, como a gente tá na Semana do Dia das Mulheres? Um mês das mulheres, né? Claro, mas eu vou falar o seguinte pra a crocheteira, ela, pra mulher, né? Eu acho que a gente tem que, primeira coisa, se amar, se valorizar, valorizar o seu trabalho e com coragem, ter coragem de enfrentar, né? Não ter medo, ah, eu tenho medo de fazer um curso online. Eu indiquei esses tempos uma menina que veio até mim, que ela já faz crochê, mas ela faz trilho de mesa, né? Com barbante, não sabe fazer bolsa. Eu quero fazer bolsa, Cláudia, onde eu começo? Eu indiquei teu Instagram pra ela, né? E aí, assim, procurou lá, eu tava divulgando o curso aqui, o Sol e Fio. Ela, assim, é, assim, e ela tem página no YouTube, e lá tem várias bolsas, começa por lá. Você tá insegura. Tá, então, eu tô acreditando, eu, eu, aí eu tenho, esses tempos, uma colega falou assim, mas tu é boba, tu dá, gente, o que que tem? Eu só ganho com isso, sabe? Então, eu acho, assim, que a gente não, eu acho que não podemos ter medo, temos que ter coragem. Ai, mulher, sexo ou frágil? Eu não sou sexo ou frágil, não. Vamos lá, tem que ter coragem, enfrentar, ai, de repente, não vai sair logo essa bolsa, ai, se eu fizer, não vai, começa a usar, minha filha. Bora lá, começa a usar, vai pro shopping, vai desfilar com ela, vai mostrar, com certeza vai alguém olhar, e se alguém olhar, perguntar, tu já, fui eu que fiz. A pessoa vai ficar, ah, eu, sabe? Fui eu que fiz. Então, assim, é assim, claro que tem pessoas que são tímidas, eu entendo que tem pessoas que têm certa dificuldade, mas a gente vai perdendo. Sim, né? Vai perdendo, vai divulgando. Então, eu acho, assim, que não tenha medo. Né? E se parou ali, recomece. Eu não falei que eu parei uns dois meses aí? E tudo bem, dá um tempo. E eu ressurgi. Oi, gente, voltei, tô aqui hoje, tô aqui. Tá entendendo? Pronto. Então, eu falo assim, não tenha medo. Enfrente. Não seja o sexo frágil. Vai ter dores, vai, vai, vai ser difícil. Você não vai acertar de primeira o ponto, às vezes, tá recém começando. Faz e desmancha. Qual a mais gostosa do mundo, hoje em dia, eu acho, é desmanchar. Desmancha tudo. Se tá errado, desmancha, como a prazer. Porque eu sei que vai ficar melhor. Verdade. É verdade. E assim, a gente já pratica, não perde até o medo, né? Exatamente. Não tem medo. Não tenha medo. Não tem por que ter medo, né? Eu acho que eu vou ter medo se eu não enfrentar, sabe? Ficar arrependida de não ter feito, de não ter enfrentado, né? As minhas primeiras bolsas, muitas vezes, ficavam tortas. Eu chegava até o final, eu fazia isso tempão atrás. Aí, eu olhava no YouTube, aí não sabia finalizar. Porque a crocheteira, a professora, não estava entregando o pulo do gato. Não estava entregando. E hoje em dia, o curso online, os teus, não entrega sempre a lei. Isso é fato. Pois é bom. Muito obrigada, Cláudia. Adorei. Muito obrigada pelo seu tempo, por você disponibilizar esse tempinho para a gente conversar, pelas palavras. Fico feliz. Saiba que estou sempre à disposição das minhas alunas para tirar dúvida. Qualquer coisa que surgir, dúvida da precificação, dúvida na cor, dúvida, qualquer coisa. Então, saiba que eu também estou sempre à disposição e pode contar comigo. E muito obrigada pelo seu tempo. Desculpe te cortar. Eu acho que eu te falei errado. Do chapéu, eu vendi já mil, mil e duzentos reais. Só do chapéu você vendeu mil e duzentos reais? É. Aqui. Eu botei todos aqui porque eu não tinha colocado que estava no Instagram também. Eu te falei mil reais. É, mil e duzentos reais. Maravilha. Só do chapéu. Olha, eu fico muito feliz. Sério, eu fico muito feliz em poder ver esse sucesso das alunas. Parabéns, Cláudia. Obrigada. Então, assim, só esse, entre fevereiro e agora as primeiras semanas de março, já são quase dois mil reais. Já é dois mil reais, porque é oitocentos e quarenta das, 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 das Helenas, né? E mais uns mil e duzentos, né? Então, já é mais que um salário mínimo, né, gente? Perfeito, adorei. Adorei saber. Muito, muito obrigada, Cláudia. Obrigada. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Tem que melhorar ainda, mas... Imagina. Ainda vai mandar para muito lugar, para fora do Brasil, para muitos lugares. Quem sabe, quem sabe. tá bom, Claudinha, obrigada, viu? Obrigada, Obrigada,